CSP, CSP, o time do meu coração. CSP, CSP, é o grande campeão. CSP, CSP, o time do meu coração. CSP, CSP, representas a grande nação. Nasceu pra fazer história, a equipe do Tigrão. Revelando seus talentos, dessa nova geração. Vão surgindo vários fracos, nos enchendo de emoção. E pelo mundo semeia, nosso sublime corrão. CSP, CSP, o time do meu coração. CSP, CSP, é o grande campeão. CSP, 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 CSP. CSP, 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 CSP. CSP, 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 CSP. CSP, 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 CSP. CSP, 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 CSP. CSP, 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 CSP. É força, é raça, é garra O tricolor do nosso litoral Com duas cores não vem igual O imortal, a tradição CSP, a nova revelação O tricolor do nosso litoral Com duas cores não vem igual O imortal, a tradição CSP, a nova revelação CSP, CSP O time do meu coração CSP, CSP É o grande campeão CSP, CSP O time do meu coração CSP, CSP Representas a grande nação CSP